Mais uma! Parte do nosso relacionamento, mulher! Tome pirulito, tô com pirulito. O quê? Ai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Já vou na cabeça e decimos效 Que corpo este, Freedom Menina, Que me deixa assim Que corpo este, Costosa Que me deixa assim Seu jeito lindo, D. Estou encantado Se me leva pra cama me deixa maluco Infanta de prazer, Ai, 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 ai Eu quero ver todo mundo bolsendo a mão na cabeça e vou desabatar Ai, ai Ai, ai Sete Ai, ai Pirado Vou no chão Vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É quando a mão da cabeça se desce Ai, ai Ai, que delícia, mamãe Ai, ai, ai Ô, Diago, o que é isso, poxa Ai, ai, ai Ai, 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 ai Foarte a mão Foarte a mão na cabeça e desce Ai, ai, ai Ai, 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 ai Foarte a mão na cabeça e desce Foarte a mão na cabeça e desce O corpo é esse menino, E me deixa assim, assim Seu jeito lindo de se rever Estou encantado Me leva pra cama, me deixa maluco e mata de prazer Ai, 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 me leva pra sua cama Que me mata de prazer, eu preciso de amor fazer com você Ai, ai, é tudo nosso, é nosso sim, rapaz Deixa aí, deixa eu lá, olha lá, olha lá, olha lá Só bate a mão na cabeça e desce Que isso?